Vai na mensagem, pois não. Beto, olha que bacana, a campanha de doação de sangue, né, que colaboradores da Mirante, acho que a Ana tem imagem aí, a concessionária Mirante antecipou este ano a campanha anual Doar Sangue é Salvar Vidas. O principal motivo da medida foi a queda alarmante no estoque de banco de sangues de Piracicaba, gente, devido ao avanço de casos da Covid-19 aqui no nosso município. Vale lembrar que uma das premissas que norteiam as ações do programa de voluntariado, né, da AEGE e a saneamento é fazer o bem sem olhar a quem. Promovida pela área de responsabilidade social, a ação mobilizou a participação de colaboradores de todos os setores, desde o operacional ao administrativo, que durante uma semana se uniram em prol de um bem comum, o de dar mais perspectiva de vida à sociedade de forma geral. Atenta ainda ao panorama, né, da Covid-19, a área promoveu uma logística especial, respeitando os procedimentos de biossegurança, a fim de assegurar a saúde do colaborador e evitar a contaminação dos voluntários, né, bem como dos profissionais do hemonúcleo envolvidos na operação. Para isso, os participantes foram separados em pequenos grupos, conduzidos ao local por meio de um transporte especial também. Eles também receberam ainda café da manhã, um kit, né, com lanches separados exclusivamente para a ação. Além disso também, Neto, os colaboradores foram equipados de máscara, álcool gel e receberam orientações específicas quanto ao distanciamento nessa ação, né. A corrente de solidariedade foi além da esfera corporativa e incentivou também familiares e amigos dos colaboradores a participarem dessa ação. Para agradecer, né, o engajamento e a disponibilidade dos voluntários, a área de responsabilidade social presenteou todos os participantes com uma medalha desenvolvida especialmente para a ocasião, lá na mão do voluntário, né. A medalha é um gesto simbólico para homenageários que se sensibilizaram e se inscreveram para participar da campanha como voluntários, explica a coordenadora de responsabilidade social, Maria Aparecida, Draheim, né. Além desse reconhecimento interno, a concessionária também deu uma carta de agradecimento à mobilização dos doadores e à iniciativa da Mirante, né, capitaneada pela assistente social Luciana Bueno, representante do Hemonúcleo. O documento expressa a gratidão e parabeniza a ação promovida pela empresa. Nós que agradecemos a oportunidade de ajudar a comunidade, especialmente numa época tão difícil como essa de pandemia, doar sangue, é um gesto tão simples, né, mas de tanta relevância para quem está precisando, afirma o diretor-presidente da Mirante, Jaci Prado. Jaci Prado, um forte abraço para você, Jaci, ele faz um projeto maravilhoso, né, a concessionária na Mirante, essencial para a cidade de Piracicaba, você sabe disso, tem acompanhado o programa Piracicaba agora, toda a reformulação do tratamento de esgoto em nossa cidade. Sem sobra de dúvida, não basta somente isso, né, meu amigo? Você tem projetos sociais de excelência para a cidade de Piracicaba, a gente tem o prazer de comunicar como esse. É o caso aqui, né, da doação de sangue todo ano, a equipe vai lá, mobiliza os colaboradores e agora crescendo cada vez mais, que agora são amigos, familiares, parabéns, a cidade agradece. Ó, a medalha valeu a pena, vocês são medalhistas, todos vocês merecem uma medalha, que vocês estão salvando vidas ao doar sangue. Parabéns!